BATMAN E DETECTIVE COMICS 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 BATMAN ENFRONTADO a polícia como se a polícia fosse, na verdade acusando a polícia como sendo conivente por todas essas mortes, tecnicamente o vigilantismo é crime, mas a polícia aceita que isso ocorre, inclusive tem o bate-sinal que chama o Batman e todos esses outros personagens a qualquer sinal de perigo, nessa trama que na verdade é o que vai discutir mesmo, como eu estava dizendo, vai discutir a culpa desses personagens, a gente vai chegar num ponto de tratar um pouco sobre depressão, alguns personagens acabam andando numa linha tênue de depressão, ou não, de achar que eles são responsáveis ou a responsabilidade de superar o tanto que eles podem tratar ou encarar esses problemas, impedindo eles de sair de casa ou qualquer coisa assim, é um tema bem interessante e eu acho que o autor da história, o James Tinian IV, ele consegue comentar e trazer elementos sobre culpa e depressão interessantes para a trama, mas sem ser piegas ou querer transformar a revista numa história pancletária ou qualquer coisa assim, é uma história, eu acho que é um momento que o Batman, esse momento, esse renascimento, todo esse tema da depressão é bem presente, na revista Eu Sou Suicida também vai ser tratado embora de uma forma menos pesada, menos direta pelo menos, justamente porque a personagem que está sofrendo depressão é a Gotham Girl e ela vai ser só uma personagem secundária no Eu Sou Suicida. Na segunda história, aqui, servindo como esse... Ah, e tem também esses personagens que foram criados como os... o Sindicato das Vítimas, eles são bem genéricos, eles parecem uma trupe de... de teatro ou de circo, o... a personagem mais interessante que teve uma... os autores tiveram uma preocupação de design pra ela, é a Primeira Vítima, é conhecida como Primeira Vítima e ela tem essa... essa aparência de algum cenobita do Hellraiser, esses... essa roupa de cor, esses espinhos... deixa eu ver aqui... dá pra... dá pra ver um pouco de quem é... e é um... uma... uma forma... um design interessante, até pra mostrar essa... como as vítimas estão... tão sofrendo, o cara pega o desenho de um cenobita que também... é... representa um pouco essa coisa da dor. Claro que é a dor com prazer, no caso dos... do Hellraiser, mas... mas tem esse significado da dor. No final, como eu disse, tem um epílogo, são duas... duas histórias que saíram na edição 8 e 9 do Detective Comics, que vai contar uma história da Batwoman, ela vai mesclar um pouco do passado da Batwoman, dos primeiros... do primeiro contato profissional dela com o Batman, quando ela tava... virando uma heroína, e o Batman vai aceitar... ela como heroína, ela carregando o morcego no peito ou não... com algumas consequências também da Noite dos Homens Monstros, com esse grupo terrorista barra militar que criou essa... esse soro que pode transformar outras pessoas em monstros que podem atacar a qualquer momento. Eu achei legal, achei uma história interessante, principalmente por causa desse... esse contraponto, que é as vítimas desse fogo cruzado chegando pro Batman e falando... e jogando na cara que, ó... você tem responsabilidade por tudo que acontece, não só com os vilões que atacam as cidades, mas com... no meio de uma batalha alguém pode acabar sofrendo... sofrendo algum dano colateral. na revista do Batman, parece que o Batman, no Renascimento, ele curtiu essa história de criar... criar supergrupos, se bem que o Batman é um personagem que tá sempre querendo ficar sozinho, mas ele... é um dos que tá mais cercado de outros personagens. Nesse caso, o Tom King, ele tá... ele cria uma história onde... pra dar continuidade à Gotham Girl, que tá passando por uma... um sério caso de depressão, depois que o irmão dela foi morto, é... o Batman resolve ir atrás o pirata psíquico, que tá com o Benny, lá em Santa Prisca. O Benny tá meio que... viciado também, nas emoções forçadas que o pirata psíquico pode... pode proporcionar. E aí, pro Batman conseguir... resgatar... ou sequestrar o pirata psíquico, ele cria... ele vai pro Arkham... e cria um... um supergrupo... um outro supergrupo, meio esquadrão suicida... pra ajudar ele nisso. Então, no meio disso, ele pega o ventríloco... depois ele vai atrás do... do tigre de bronze... é um personagem... essa aqui é uma versão do personagem do Batman Renegados... que acabou se viciando em veneno e aqui... depois de ele matar sem querer duas pessoas... ele acabou sendo preso... mas o... bem... nessa... amizade do Batman e do... do tigre de bronze não... ainda existe... ele considera o tigre como um aliado... tem o Pierrot e a Colombina... e aqui eu estou mostrando só as partes que ela está... as partes... no Arkham... e por fim... a... a mulher gato que está presa por causa do assassinato de mais de 250... mais de 250 pessoas... é um... é um dado estranho... que é o que eu estranhei... eu não sabia de quando isso tinha acontecido... mas... não sei se... eu perdi alguma revista do Batman... eu não li aquela revista semanal do Batman que foi lançada... um pouco antes do Renascimento... talvez tenha algum elemento lá... então quem leu... e está assistindo o vídeo... me fala... nos comentários... porém... quem não leu... e se isso não tinha sido revelado antes... no epílogo da mulher gato... isso vai ser tratado... então... já... já... me ajudou... e a história vai ser essa... é o Batman criando esse... esse super grupo para invadir... a ilha prisão que o Bane... virou... transformou num país próprio... a história é simples... o desenho... é do Mike Jane... e... eu acho que o grande lance dessa história... embora tenha algumas discussões sobre... também... sobre o que é vigilantismo... até que ponto o Batman... é... a gente pode aceitar que o Batman vá ou não... o mais legal são os desenhos do Mike Jane... ele trabalha com esses... com esses... com esses enquadramentos diferentes... então... é... tem determinados momentos que ele... abandona os enquadramentos... deixa eu ver se eu encontro... acho que nessa... nessa edição tem... abandona os enquadramentos... para criar esse... esse... esse painel super bonito... em página dupla... mas que tem um movimento... do Batman subindo a torre... por exemplo... e outros... outros momentos também que... aqui... aqui o Batman enfrentando vários soldados... em... simplesmente num quadro... sem precisar daqueles... requadros... daqueles quadrados... separando o personagem... a gente sente o movimento... na história... e o Mike Jane... entrega um trabalho... bem legal... além disso... tem uns... o Tom King... embora... a história seja simples... seja uma história... que mistura um pouco... história de assalto... com história de... fuga na prisão... é... uma das coisas mais legais... que o Tom King apresenta aqui... é esse experimentalismo... um experimentalismo narrativo... eu sei que já tem em outros lugares... mas no caso do Batman... algumas... tem... duas edições em específico... que é ele mandando uma carta... para a mulher gato... e a mulher gato... mandando uma carta... para ele... e a história se desenvolvendo... com a narrativa... acompanhando essa carta... essa... esse formato... que ele adota... ajuda... principalmente... a criar esse... essa interação... entre os dois personagens... a explorar melhor... a interação... entre esses dois personagens... que ora... tem um envolvimento romântico... ora... não tem envolvimento romântico... mas que... pelo menos... para o Tom King... o envolvimento... o envolvimento dos dois... é bem claro... nessa história... que é o epílogo da... do Eu Sou Suicida... é uma história específica... só com a... com a mulher gato... que chama Telhado... Telhados... deixa eu confirmar aqui... isso... Telhados... é em duas partes... aqui na... edição número 8... e na número 9... do Batman... onde... o Batman fez um acordo... com a Amanda Waller... tá tudo certo... ele só tem que levar... a... a Selina... pra prisão... e a Selina faz um acordo... com o Batman... pra ser levada... só... no final da noite... e os dois vão aproveitar a noite... de mil e uma formas... nos telhados de Gotham City... uma história... romântica... e bonitinha... dos dois... da interação entre os dois... que também vai... explorar... essas tendências meio suicidas... dos personagens... desses dois personagens que... basicamente são vigilantes... basicamente... eles são vigilantes... eles arriscam sua vida... que... seja... seja... pra... pra... salvar outras pessoas... mas são... é... uma forma de... de risco... muito maior... do que os benefícios que... poderia trazer... então... Eu acho que o Tom King é sutil no seu texto, mas ainda assim ele consegue trazer uma história, um aprofundamento de personagem bem interessante para os dois. No final, ao longo da história também, o Tom King faz uma referência, uma homenagem ao Frank Miller, colocando uma personagem que foi criada pelo Miller no ano 1, que é a Holly Robinson, que eu não vou mostrar aqui, vocês vão ver na história quando vocês estiverem lendo. Bem, são duas revistas que eu achei, eu estou acompanhando, eu estou gostando delas, como eu já disse em outros vídeos, eu acho que do Renascimento, o Superman e a Action Comics são as que eu mais gosto, porém, Batman e Detective Comics também são revistas bem interessantes, assim como Mulher Maravilha. Os encadernados que estão sendo lançados, um ou outro, são mais legais, mas nenhum está me chamando super atenção, eu estou super motivado e tem muita coisa que eu não estou gostando mesmo. Mas enfim, esse é Batman e Detective Comics, desse segundo semestre que foi lançado pela Panini aqui no Brasil, e continuemos a acompanhar, que eu acho que, pelo menos para mim também é legal, então comentem aqui o que vocês acham dessa fase do Batman, dessa fase de Detective, e a gente vai conversando nos comentários, curtam o vídeo, assinem o canal, a gente se vê no próximo vídeo, bons quadrinhos!